Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindas, espero encontrá-las bem com saúde. Eu sou Diego dos Santos Reis, professor do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades e do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba, onde coordeno Travessias, o grupo de pesquisa em Filosofia, Educação e Decolonialidade. Eu venho brevemente apresentar hoje o ensaio A Colonialidade do Saber, Perspectivas Decoloniais para Repensar a Universidade e a Universalidade, publicado na sessão Debates e Controvérsias, no volume 43 do periódico Educação e Sociedade. O ensaio tem como objetivo questionar, problematizar o exclusivismo de paradigmas e repertórios que norteiam os currículos e as práticas das instituições de ensino superior brasileiras, buscando desvelar ainda as dinâmicas e os imaginários que sustentam não apenas o sistema de ensino, mas que também reforçam as relações de poder hegemônicas e desiguais, na medida em que esses referenciais teórico, práticos, exclusivistas e excludentes definem identidades e diferenças e, não raro, convertem as diferenças em desigualdades. A abordagem do texto privilegia o enfoque do modo como são compreendidas e vivenciadas as relações raciais e, portanto, coloniais nas instituições universitárias, sem deixar de indicar, igualmente, a emergência das práticas de resistência que se instituem nas disputas político-epistêmicas. O potencial emancipatório desses movimentos de resistência na educação, como indica a pesquisa e o texto, acionado pelos diversos grupos e coletivos que questionam as estruturas raciais, de gênero e sexuais discriminatórias vigentes, como o movimento negro e os coletivos LGBTQIA+, revela-se no tensionamento dos centros de produção do conhecimento e nos processos de afirmação das culturas, das tradições, das epistemologias e das pedagogias historicamente tornadas inferiores no decurso do projeto colonial, bem como, evidentemente, os sujeitos que as produzem. É para esse debate necessário que eu gostaria de convidar todos vocês e todas à leitura desse texto. Muito obrigado!